Professores, protetores Porque tudo é educação É matéria de todo tempo Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se for um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se for um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Ele merece Professores, protetores Das crianças do meu país Eu queria, como eu gostaria De um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo o tempo Ensinem a quem pensa que sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se for o cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se for o cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que Ele merece Batam palmas pra eles Batam palmas pra eles Batam palmas pra eles Que eles merecem Resilhe, 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 resi Resilhe, 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 resilhe